O exílio dele foi como foi o que aconteceu com o Chico, com o Caetano e tal, só que os caras voltaram com a cabeça que continuou dando prosseguimento, seguimento, aquele conceito de fazer arte e de vender a arte dele conforme eles entendiam que era interessante. Mas o Vandré não, falou, não, não entro mais nessa. Não acredito, não acredito mais isso, vender música assim não me interessa. Ah, é? E entrou, o pensamento dele era contra essa parte comercial. Essa parte comercial, conflitou com o Caetano, conflitou com o Gil, conflitou mesmo e aí pra ele ficar inteiro, ele deu uma despirocada e falou, isso mesmo, sou louco, tá bom. E vou viver de show. Eu sou louco, tá, eu não vou nem viver de show, não. Ah, é? Não, não vivia de show. Eu não acredito, não queria mais cantar, resolveu, não cantava mais, nada disso. Que louco. Não cantava mais. Então ele falou, eu sou louco. E aí todo mundo, você é louco. É, ele meio que assumiu, tá. Ele assumiu, tá, eu sou louco. Você não é louco coisíssima nenhuma. Ele só tava louco. Só que era um mundo muito particular, um mundo que a gente comentava com ele, disse, André, esse mundo que você fala não existe. Mas ele falou, como que não existe? Existe pra mim? Então existe. Pra ele funcionava. Funcionava, é utópico, deixa eu ser louco. Sim, mas ele não funciona aqui. Tá, problema seu. Fica com a sua realidade e eu fico com a minha. Pois é, mas não pode. Como se ele tivesse uma revelação. Como que não pode? É um direito meu ser louco. Se funciona pra mim. É um direito meu ser louco. É aquele... É o direito meu, o Boni, chegar por aí uma vez, que eu tava, inclusive, presente com um grande amigo lá, convidando ele pra fazer um puta de show no Maracanãzinho, entendeu? Que dá um rio de dinheiro pra ele apresentar e tal. E ele desnobou, passou por cima, começou a falar coisas absurdas e tal. Os caras falaram, você tá de brincadeira, eu falo, tô, não quero saber disso. Caramba. Entende? Então, tá errado? Não. Como que tá errado? Quem vai dizer que tá certo ou quem tá errado nesse mundo? É. Quem tá certo é quem, pô, quem tá em contato com Deus. Esse é que é o certo, que absorve a vida com a beleza que tem, com o encantamento da vida. É essa pessoa que tá certa. Como ele consegue isso, cada um do seu jeito. Pra mim, o certo é você se tonizar com a natureza, se tonizar com a essência da vida e com Deus, seja o Deus que você acredite. Ele acreditava. No Deus dele. No Deus dele. No Deus dele. Pra mim, o viver bem é isso. Então, quem é certo ou errado nessa parada aí? Você vai dizer que hoje a humanidade tá evoluindo? Conforme nós estamos vendo esses conflitos, essas tensões. Não, não tá. A humanidade não tá dando certo, cara. Se não... Alguma coisa deu errado. Deu errado. No meio do caminho aí, né? Deu errado. Deu errado.